Se hoje fosse lá um instituto de pesquisa na Arena da Baixada e entre as 20 mil pessoas que estavam no estádio e fossem questionadas em relação a quem elas gostariam no comando do Atlético, acho que poucas falariam do Paulo Turra, pouquíssimas falariam do Paulo Turra. Chuto que Tiago Nunes seria um nome muito citado, chuto que Juan Pablo Voivoda seria um nome muito citado, mas o Paulo Turra não seria um desses nomes. Mas a gente sabe que é nome de confiança do Filipão, a gente sabe que é uma tendência à manutenção desse trabalho e tudo indica que vai ser o treinador do Atlético em 2022. Eu estou fazendo esse vídeo não para falar sobre as características do Paulo Turra, porque eu acho que o Paulo Turra não tem nenhum trabalho sólido e comparável para a gente tirar uma base tática ou uma base de ideias, mas eu estou aqui para falar sobre os desafios do Paulo Turra. Um treinador que sempre teve o Luiz Felipe Escolari como a imagem principal do seu trabalho. O Turra era o cara que dava treino, o Turra era o cara que taticamente trazia muita coisa legal, mas você sempre tinha um Filipão na frente. Agora esse Filipão ele sai da frente do Turra e o Turra vai ter que dar coletiva, o Turra vai ter que dar satisfação à torcida, o Turra vai ter que dar satisfação ao grupo. Vai mudar de patamar o tamanho do Paulo Turra, não só no Atlético, mas no futebol de maneira geral. Só que ele vem para um 2023, que é um 2023 que o torcedor do Atlético vai ter uma esperança muito grande. O time ele fez muito em 2022 e o que se imagina, que a gente consiga aprimorar o que foi feito de errado para isso em 2023, a gente não repetir os mesmos erros para em 2023, o que foi feito de errado ficar no passado em 2022 e a gente poder ter uma temporada ainda melhor, para a gente poder ter uma temporada ainda mais sólida competindo por títulos e, se Deus quiser, voltando a ser campeão. 2022 não deu para ser campeão. A gente entende que em toda temporada, que o Atlético vai ser campeão, que o Atlético vai levantar a taça. Mas a gente entende que vai ser em toda temporada que o torcedor do Atlético vai querer levantar a taça. Então, que ano que vem o Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Libertadores sejam um ano de conquistas. E lembrando que é a véspera de centenário, né? 2024 é o tão esperado centenário do Clube Atlético Paranaense. Então, 2023 também vai ter uma expectativa voltada à classificação para Libertadores e tudo mais. Querendo ou não, uma missão ali do Paulo Turra. Mas vamos falar sobre desafios. Mas antes disso, eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos e United Gym, KTOC. Vocês sabem que são as marcas aqui que estão com a gente. Lembrar que a nossa lojinha da Centauro está aqui embaixo. Se você estiver querendo comprar alguma coisa, é só usar o código 3 pontos. Escreve tudo, 3 pontos por extenso. Que você ainda ganha 10% de desconto em materiais selecionados, em produtos selecionados. Mas vamos lá, rapaziada. Falar sobre o que espera o Paulo Turra. Eu acho que o primeiro desafio, e não é um desafio simples, é fazer esse time ter atuações como a do jogo contra o Botafogo de maneira mais constante. O Atlético, ele se comportou muito bem nas grandes decisões da temporada. O Atlético contra Estudiantes, contra Palmeiras, até os jogos contra o Flamengo, sabe? Quando precisou no Campeonato Brasileiro, ele teve um nível alto de atuação. O nível do jogo contra o Botafogo é um nível que bate de frente com qualquer time da América. O Atlético pegou um bom time. O Botafogo é um bom time. E assim, ele amassou o Botafogo. Ele triturou o Botafogo. Só que, não pode ser só na necessidade de a gente ter esse nível de atuação. Ou, você encontra um nível inferior do que a gente fez contra o Botafogo, mas que seja um nível competitivo e a gente consiga repetir mais. Ou, você transforma esse nível do jogo contra o Botafogo realmente na nova realidade do Atlético. Se o Paulo Turra conseguir pegar esse nível de competitividade, esse nível de concentração, e transformar no nível rotineiro do Atlético, ele certamente vai ser um técnico muito bem sucedido. Porque, se o Atlético tem aquele nível de atuação, a gente está falando de um time que tem capacidade de brigar para ser campeão brasileiro. A questão é, não pode ter uma atuação como teve contra o Atlético Uniense, e depois uma atuação como teve contra o Botafogo. Uma atuação como teve contra o Goiás, e depois uma atuação como teve contra o Inter. Essa irregularidade que a gente viu na reta final da temporada, ela precisa acabar. E, querendo ou não, é um desafio do Turra. O Filipão, ele teve uma declaração muito legal, que eu lembro ao longo da temporada que ele falou. A temporada tem muitos jogos. Como eu vou conseguir convencer esses jogadores que todos os jogos são os jogos da vida deles, são os jogos mais importantes? E, cara, de alguma maneira, o Filipão, ele está certo. Não é fácil. Não é fácil virar para o jogador de futebol e falar, cara, você está jogando o jogo da sua vida, cara, você está jogando o jogo que é o mais importante. Não é fácil. Então, assim, é um ponto a ser levado em consideração, voltado para o trabalho que o Paulo Turra vai ter, para o trabalho que vai ser desenvolvido no Atlético em 2023. Ter esse poder de convencimento para trazer o Atlético competitivo, concentrado, disputando toda a bola, sabe? O Paulo Turra vai lidar com o grupo que tem suas referências e vai ser muito importante administrar esse grupo junto com essas referências. O treinador, ele não faz nada sozinho. O treinador vai ter que olhar ali para o Thiago Heleno, para o Fernandinho, para o Pabllo, para o Teranjo e ter esses caras sempre ao lado dele. Porque o treinador, ele é um gestor de grupo. Não adianta a gente olhar para o treinador e achar que ele é só um cara ali para distribuir colete ou escalar a equipe. Ele é um gestor de grupo. Então, assim, vai ser muito importante ele caminhar junto desses caras. Vai ser um trabalho que vai precisar recuperar alguns reforços que ainda não tiveram. É todo o seu talento demonstrado. O Coelho, o Canobi e tudo mais, sabe? Foram jogadores que ainda oscilaram um pouco ao longo da temporada. Até jogadores mais jovens, Matheus Felipe, o Gumoura, que a gente espera que tenham mais capacidade de disputa, mais capacidade de apresentar o seu futebol em 2023, sabe? O Canobi, ele termina a temporada bem, o Matheus termina a temporada bem, o Pedrinho termina a temporada bem, mas em vários momentos da temporada, eles decepcionaram bastante o nível que eles apresentaram. Então, potencializar esses jogadores, encontrar um modelo de jogo que potencialize esses jogadores vai ser fundamental. Eu acho que, de alguma maneira, o modelo de jogo, ele precisa ser alinhado para ter um pouquinho mais de ofensividade, sabe? O torcedor do Atlético, se ver que o Turra está buscando um pouco mais de ofensividade, eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai comprar o barulho do Turra. E, de certa maneira, o Turra vai ter que trazer a torcida para perto dele. Como eu falei, não é um treinador que a torcida está assinando embaixo. Não é um treinador que a torcida está comprando o barulho de primeiro. Ele é um treinador que vai precisar ter ali um jogo de cintura, sabe? Então, um time mais ofensivo vai ser necessário. E o Atlético tem essas peças para ser ofensivo, sabe? Fazer uma boa pré-temporada. Fazer uma boa pré-temporada com a informação que a gente vai jogar o Campeonato Paranaense com os titulares. O Campeonato Paranaense, ele vai ser muito importante. Se eu sou o Paulo Turra, eu falo, cara, a gente tem que conquistar o Campeonato Paranaense. E se Deus quiser, dá uma boa porrada no coxo, sabe? Se Deus quiser dar uma boa porrada no coxo, começa bem o Campeonato, começa a temporada bem, a pré-temporada bem, sabe? Defina esse modelo de jogo. Um time que é adaptável. Não precisa ser um time extremamente ofensivo, como também não precisa ser um time extremamente defensivo. Um time que se encaixa em vários cenários. Um time que tem capacidade de se adaptar. Um time que tem capacidade de flutuar ali em vários contextos, sabe? Pode ter uma cara principal, mas que saiba jogar de outras maneiras. Eu acho que o sonho da Libertadores, ele ainda está muito vivo, até pelo fato da gente ter chegado na reta final dessa Libertadores, na final dessa Libertadores. Então fazer uma boa ao Libertadores, começando ali com uma fase de grupos onde o Atlético tem uma das melhores campanhas para decidir sempre em casa. Isso é importante, sabe? O Flamengo, o Palmeiras, são times que aprenderam isso muito rápido. E, cara, assim, a gente já falou vários desafios, sabe? Ele vai ter que consertar os erros de 2022, aprimorar para 2023, mas estou confiante no Turra, assim, ele vai ter o Filipão ao lado dele, querendo ou não, um cara que admira muito ele, e ele admira muito. Vai ser um salto na carreira do Turra que a gente vai poder acompanhar, mas eu acho que ele não vai perder essa oportunidade, sabe? Eu acho que o Turra, ele não vai perder essa oportunidade. Eu acho que ele vai fazer de tudo para esse trabalho no Atlético, ser o primeiro trabalho autoral em um clube grande, seja foda. Então, muito, 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 muito ansioso para ver o Atlético de 2023, e querendo ou não, o Atlético de Paulo Turra.